Olá, hoje vamos ver um pouco da 7.4 2022. A bike foi lançada há cerca de dois meses e parece ser uma das bicicletas mais interessantes dessa nova linha da marca. A marca trata a bike como sendo de uma linha de alta performance em alumínio. Destaque também para o novo quadro com a geometria mais agressiva e moderna, ideal para encarar desafios técnicos maiores, sem perder o rendimento em outras condições do cross-country. Ângulo da caixa de direção em 68 graus, que privilegia maior controle em descidas, permite uma pedalada mais agressiva e rápida, mas ao mesmo tempo segura e eficiente. Além disso, ela conta com cabeamento interno, tornando o visual da bike mais limpo e padrão boost, que garante maior rigidez e aproveitamento da energia. Os componentes que equipam essa nova versão foram especialmente selecionados. A bike possui o grupo praticamente fechado Shimano SLX. Praticamente pois o cassete pode ser o Deore ou SLX, dependendo da disponibilidade. A bike pode ser encontrada nos tamanhos 15,5, 17, 19 e 21. Possui seis cores diferentes, azul com preto, vermelho com preto e cinza com amarelo, essas com pintura no chainstay. As demais não possuem pintura na região do chainstay e as cores são. Preto com detalhes em vermelho, preto com detalhes em amarelo e preto com detalhes em azul. Acompanha pedal Clip Velgo e possui garantia de 5 anos para o quadro, 3 meses para componentes e 6 meses para pintura. Ficha técnica Quadro Alumínio 6061 T6 com sistema boost Suspensão Maniton Machete Comp 29, 100mm de curso Câmbio traseiro Shimano SLX M7100 12 velocidades K7 Shimano Deore ou SLX com 10 a 51 dentes Pedivela, integrado com 34 dentes Freios SLX Hidráulicos M7100 Disco 160mm Canote ITM NH1 em alumínio 31.6 por 400mm Selim Velo Cubos DT Swiss Aros Alex Rins MD25 Pneus Kenda Booster Pro 2.20 Manoplas Prólogo Light Grip Black Pesa aproximadamente, 12,5 kg Vendida por, 11.450 reais E aí, achou interessante, melhor que a 7.5? Deixe nos comentários e até a próxima! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto